Aqui tá cheio de mulher, rolaram a maior festa, só não cuida quem não quer Gatinha todas as doida me olhando, os berideiros do manado me viajando Tô nem aí, eu sou vazio nessa parada, isso é porra moído É só pegada É, veio com o rosão boca a boca Tô com a luxada feitosa Uh, mas recebeu Vem lá doidão, liguei meu paredão A festa da madeira, tô na maior condição É fim de semana, dos negros reno lá Deixa o carro de mulher, tô a fim de beber sua Wow, can't believe this has happened I have been dreaming of seeing this giant anti-dip We've been on watch for days and days and days Since we've been to South America and the North And then suddenly we were looking over there to the rain It was coming towards us and working out what to do And I saw this rock and I thought, looks a bit dodgy And it moved, and we worked out Tchau, tchau, tchau Amazing Tchau, doidão, liguei meu paredão A festa da madeira, tô na maior condição É fim de semana, desligo o celular Enche o carro de mulher, tô a fim de beber sua Dançando, subo na mesa, vou agitando E as gatinhas todas as noites amesarando Enche o meu corpo, chama atenção E a mulherada vai me chamar de gostosão Tchau, doidão, loucão, tensão Meu negócio é barriar, no meio da bagaceira Bebida não vai comprar Eu tô mancando a farra que tá cheio de mulher Ralar a maior festa, só não entra o que não quer O lara maior festa, só não entra o que não quer Já tinha todas as noites ame olhando Os miriteiros tão danados, me vejando Tô nem aí, eu sou vazando essa parada E se o meu corra é moído Essa pegada é doidão Tchau, doidão, zoa, doidão Meu negócio é barriar, no meio da bagaceira Bebida não vai comprar Eu tô mancando a farra que tá cheio de mulher Ralar a maior festa, só não entra o que não quer Gatinha toda doida me olhando